Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos no mês das crianças e por isso o vídeo de hoje é especialmente para vocês, meus pequenos lindos do meu coração. Vocês adoram quando eu trago várias dicas e o vídeo de hoje está recheado de dicas para se divertir com as crianças. Então, vem comigo que está show de bola! Então, vamos começar que eu estou super animada para mostrar todas as dicas para vocês. Gente, as meninas adoram fazer penteados no cabelo e quanto mais diferente e fofinho, melhor! Hoje eu decidi fazer dois coques, um de cada lado. Eu acho esse penteado super criativo e fofo. Além de ser rápido e fácil de fazer. Eu dividi meu cabelo em duas partes. Aí eu usei alguns grampinhos para me ajudar a prender o cabelo. Fiz um coque de um lado. E depois fiz outro coque do outro lado. E ficou assim. Gente, eu adoro esse penteado. Fica muito divertido e é muito fofo. Tenho certeza que vocês também vão gostar. E é muito fácil de fazer. Se tem uma coisa que criança adora, é brincar com tinta. Na verdade, não é só criança não. Porque eu amo brincar com tinta. Imagina se você pudesse fazer a própria estampa da sua camiseta. Para fazer a minha camiseta estampada, eu peguei uma camisetinha que eu tinha toda branquinha. E aí eu comprei várias cores de tintas para tecido. Gente, foi muito, muito fácil. Com a ajuda de um pincel, eu fui pingando a tinta em toda a camiseta. Eu fiz isso com todas as cores. Porque eu queria a minha estampa bem colorida. E aí você pode escolher se você quer a sua camiseta bem colorida. Ou se você quer apenas de uma cor. Outra ideia é pintar as suas mãozinhas e carimbar na camiseta. Assim você terá as suas mãozinhas para sempre estampadas. A próxima dica é muito fofa. Provavelmente você já viu várias meninas usando saia de tule. Elas são super fáceis de fazer. É só você cortar várias tiras de tule. No meu caso, eu escolhi tules de diversas cores. E prender numa fita de cetim. Para conseguir esse efeito, eu dobrei a faixa de tule ao meio. Passei por trás assim da fita de cetim. E ficou essa argolinha. Depois, peguei as pontas desse tule. E passei por dentro da argolinha. E puxei. É muito simples, gente. É só vocês seguirem da mesma forma que eu estou fazendo. Olha só. Ficou uma fofura. Mas para deixar essa saia ainda mais linda e super diferente, eu colei alguns marshmallows na saia. Gente, ficou simplesmente maravilhosa. Eu adorei. De verdade, eu estou apaixonada. E essa saia você pode usar em uma festa fantasia ou apenas para brincar com seus amiguinhos. Essa pipoca está muito gostosa. Eu amo pipoca, gente. Mas quem é que não gosta, né? Essa dica é para quem gosta de pipoca colorida. Mas não tem pipoqueiro em casa, assim como eu. Para deixar ela bem colorida, eu estourei só a pipoca com óleo normal. Depois, comecei a fazer a calda. Coloquei uma xícara de açúcar. Um dedinho de água. E misturei bem até ferver. Depois, coloquei o corante. Misturei mais um pouco. E em seguida, joguei essa calda em cima da pipoca. Misturei tudo até ficar bem colorida do jeito que eu queria. Eu fiz de duas cores, gente. E ficou uma delícia. E qual é a criança que nunca sonhou em ter um pirulito bem grande? Essa receitinha é muito fácil. Mas se você for criança, vai precisar da ajuda de um adulto. Esse é um pirulito de caramelo. E nós vamos precisar de 3 xícaras de açúcar, 1 xícara de água e 4 colheres de glucose. Coloque tudo em uma panela. Leve ao fogo até essa mistura começar a ferver. Gente, quando ela começar a escurecer, acrescente o corante da cor que preferir. Eu escolhi a cor vermelha. Em seguida, coloque em um refratário de silicone untado com manteiga. Agora é só esperar esfriar. Dica número 6. Vamos fazer um lip balm com cor. Eu sou daquelas que uso muito hidratante labial. Então pensei, quero colocar cor nessa manteiga de cacau. Peguei um batom, cortei um pedaço e derreti junto com a manteiga de cacau. É muito fácil, gente. Usei uma vela e um potinho de alumínio para derreter os meus dois produtos. Depois de derreter os dois produtinhos, é só colocar num recipiente, esperar compactar. E agora é só usar. E pra fazer a alegria da criançada na hora das refeições, vamos cozinhar macarrão colorido. Ai, ai, viu? Esse macarrão todo branco aqui não tem nenhuma graça. E também o gosto não tá nada bom. Então vamos lá, vamos fazer o nosso macarrão super divertido. Eu cozinhei um macarrão normal, com água, um fiozinho de óleo e sal. Depois, separei quatro potes, que era a quantidade que eu queria de cores. Coloquei um pouquinho de água em cada potinho e joguei algumas gotinhas de corante. Alimentício, hein, gente? Agora, é só colocar uma porção de macarrão em cada recipiente. Se você achar que não pigmentou muito bem, é só colocar mais corante e escorrer um pouquinho da água. Deixei o meu macarrão já com o corante, reservado por uns 20 minutos. Depois, enxaguei um pouquinho pra tirar o excesso de corante. Coloquei um pouquinho de manteiga. E levei ao micro-ondas para derreter. E tá pronto! Agora é só saborear. E é claro que não podia faltar um milkshake de unicórnio. Olha que coisa mais linda esse milkshake, gente! E tá delicioso também! Para o milkshake, vamos precisar de sorvete de creme, leite, chantilly e corantes alimentícios, nas cores azul e rosa. Aí você vai bater até ficar tudo bem misturado. Coloquei essa primeira parte em uma taça. E fiz o mesmo com a cor rosa. Depois de pronto, joguei essa mistura rosa por cima do sorvete azul. E dei uma leve mexidinha para as duas cores se misturarem. Em seguida, coloquei o chantilly por cima. E tá pronto o nosso milkshake de unicórnio. Olha como ele ficou lindo, gente! E tá muito gostoso! E pra deixar o meu dia e as brincadeiras mais divertidas e engraçadas, decidi passar um batom diferente. Pintei um cupcake nos meus lábios. E pra fazer esse cupcake nos lábios, usei várias cores de batons e um lápis branco. No lábio inferior, usei um batom líquido mate na cor pink. Depois disso, apliquei o lápis branco no lábio superior. Depois disso, peguei um batom também líquido, mate, nude e fiz alguns traços na parte pink, né? Por cima do batom pink. E no lábio, com a cor branca, fiz algumas bolinhas com as outras cores de batom. Achei que ficou super divertido! E esse é o resultado final. O que vocês acharam? Bom, pessoal, quero lembrar que todos os itens e as quantidades que eu usei para fazer todas as dicas estarão na descrição do vídeo. E aí, gente, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham se divertido com o vídeo de hoje. Eu adorei fazer, fiz com muito carinho e me diverti muito, como vocês perceberam. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar bastante em gostei. Se inscreva no canal e me deixe aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou, tá bom? Gente, um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!